Bom dia amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, seu canal contábil no Youtube. Antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar se dando pisando de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, de técnico, estar deslanchando aí, né? Vencendo na vida. O meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade.tv O e-mail é esse aí, contabilidade.tv.com. Pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver mais uma questão da prova de bacharel do ano de 2014, primeira prova, questão número 30, fala sobre matemática financeira. Matemática financeira que cai aí, todo exame de suficiência, vai continuar caindo e também concurso público com certeza vai cair. Aliás, despenca, né? Falar a verdade. Vamos resolver juntos e aprender um pouco aí desse assunto que é tão cobrado nas provas? 30. Uma sociedade empresária investiu um capital de 15 mil reais por 8 meses a uma taxa de juros composto de 1% ao mês. O montante dessa aplicação foi reaplicado em outro investimento, com uma taxa mensal de juros simples de 2% por mais 4 meses. O valor total resgatado ao fim dos 12 meses é D. Aí tem 4 alternativas aqui, né? E a gente tem que estar descobrindo qual que é o valor resgatado no final desses 12 meses. O detalhe aqui, crucial para estar resolvendo essa questão, é o seguinte. A primeira parte do investimento vai ser feita a juros compostos durante 8 meses com uma taxa de 1% ao mês. Já a segunda parte do investimento vai ser feita a juros simples por 4 meses a 2% ao mês. Então, ele é uma questão que pede aí o conceito de juros simples e juros compostos. Eles foram bem espertos, né? Com uma questão eles aproveitaram para testar o conhecimento do candidato sobre dois assuntos aí dentro da matemática financeira. Vamos estar resolvendo ela juntos? Bom, para estar facilitando aqui a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito, né? A gente tem aqui o passo a passo. Vamos fazer o passo a passo. Primeiro, a gente tem que estar conhecendo a fórmula do montante para estar resolvendo aí os juros compostos. Que é a primeira parte do exercício. O montante, né? Que é a soma aí do capital mais os juros, a gente descobre pela seguinte fórmula. M, né? De montante é igual ao capital, que é o C, abre parênteses, né? 1 mais I, que é a taxa de juros aí, fecha parênteses. Tudo isso elevado à potência aí de N, que é o período. Vale lembrar aqui, ó, uma curiosidade, que o I, ele é a taxa de juros. Por que que o I, taxa de juros, ele não é abreviado pela letra T de taxa? Porque o I vem do inglês, né? Interest. Aí, taxa de juros, né? Vem do inglês. O C é o capital, que é o dinheiro. O N é o tempo. Por que que o N, já que é tempo, não é T? Também porque vem do inglês. N equivale a number, né? Number of periods, né? Número de períodos. Então, aí, vem por causa do inglês, aí. O N, não é T, né? É N, mas é tempo. O M é o montante, que é a soma de capital mais juros. E o J vai ser o juros mesmo, né? O juros simples. Vamos aqui, então, fazer a questãozinha aqui. Quanto que vai ser o nosso I? Nosso I, a taxa de juros, a primeira parte do exercício, diz que é 1% ao mês, juros compostos, né? 1% ao mês. 1% ao mês, ele, em unitário, a gente tem que estar convertendo para unitário. Basta você pegar 1 e dividir por 100. Isso aí vai dar 0,01. Por que que você fez isso, Léo? Porque na hora de você aplicar aqui na fórmula, esse I, ele não pode estar em forma de percentual. Ele tem que estar em taxa unitária. Ou seja, 1% é a mesma coisa de 0,01. E esse 0,01 a gente vai estar usando aqui na fórmula. O capital, o exercício nos fala que é 15 mil reais. Então, a gente vai aqui copiar o nosso capital de 15 mil reais. O nosso N é o tempo, né? Ele vai ser 8 meses. Então, N é igual a 8. 8 meses. Por enquanto, aqui está tudo ao mês, né? A taxa também está ao mês, né? Ao mês. E o montante, ele vai ser justamente, né? A soma aí do capital mais os juros, que a gente descobre pela fórmula. Quanto que é o nosso montante? Nosso montante é igual ao capital, que é 15 mil reais. Vezes, né? Abre parênteses. 1, que já tem 1 na fórmula, né? Mais 0,01. 0,01, que é o equivalente a 1%, né? É o nosso I. Tudo isso elevado à potência de 8, né? Que é 8 meses, né? Então, a gente vai chegar aí, nesse número aqui de 16.242,85. Esse é o nosso montante, quando a gente aplica 15 mil reais a uma taxa de juros compostos. Então, agora, a gente vai ter que fazer a segunda parte do exercício. A segunda parte do exercício diz que ele vai pegar esse montante, que a gente achou, né? E vai fazer uma outra aplicação. Ele é reaplicado em outro investimento. Agora, com uma taxa mensal de juros simples de 2%, por mais 4 meses. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, né? De 16.242,85, que é o montante que a gente descobriu. E aplicar uma taxa de 2% ao mês, né? Vamos aplicar aqui uma taxa de 2% ao mês. E vamos ver quantos que a gente tem de juros. Tivemos 324,86 reais. A gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Durante 4 meses. Esse aqui é o primeiro mês, né? Primeiro mês. O segundo mês, ele vai ser igualzinho. Você vai pegar ali, né? 16.242,85 vezes 2%. E assim você vai repetir durante 4 meses, né? Vamos apenas copiar, porque ele é igual. Copiamos aqui 4 meses, né? Você fez a mesma coisa durante 4 meses. Quantos que deu agora o nosso juros simples, né? Quantos que deu essa nossa aplicação durante 4 meses? Vamos somar aqui. Fazer uma somazinha, né? 324,86 mais 324,86 mais 324,86 mais 324,86, né? Mais 324,86. 4 vezes, né? Deu 1.299,43. Então, quando a gente aplicou aquele montante de 16.242,85 a uma taxa de juros simples de 2%, né? Por 4 meses, a gente tem uma soma de juros total de 1.299,43. E agora ele quer saber qual que é o valor resgatado. O valor resgatado vai ser o quê? Vai ser o nosso primeiro investimento, né? Que foi 16.242,85 com mais 1.299,43. Lembrando aí que 16.242,85 é a primeira parte do investimento que foi feita aí a juros compostos, né? A gente pegou 15.000 com a taxa de juros compostos de 1% ao mês por 8 meses. Deu esse valor aqui. Depois a gente pegou esse valor e aplicou de novo, né? Só que agora a juros simples de 2% por mais 4 meses. Sendo assim, né? Tem que somar os dois agora. Somando os dois, vamos chegar aqui em 17.542,28. Portanto, aí gabarito letra C, né? C de contabilidade. Vamos aumentar aqui o número porque tá muito pequeno. Tá dando pra enxergar, né? Tá dando pra enxergar aqui. Agora ficou beleza, né? 17.542,28. Bate com o gabarito letra C de contabilidade. 17.542,48 nada mais é do que a soma dos dois montantes. Um a juros simples e outro a juros compostos. Então é isso, galera. Se for alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail aí para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. E é isso. Vou desejar aquela sorte e, né? Muito empenho aí nos estudos. Que Deus abençoe você. Valeu, galera. Um abraço. Fui!